Esse é o amigo do CT do Cacão, estamos aqui com mais um vídeo, hoje com o nosso mascote, o TED, está trabalhando com um exercício de condução, que é um ferramento que é útil para agilidade, é útil para você ensinar o cachorro a caminhar ao seu lado sem guia, então a gente está fazendo aqui na rua, para motivar ele a ter utilizado a bola, que é um brinquedo que ele gosta, que mantém ele muito motivado por causa da bolinha, então eu estou mostrando para vocês como é esse exercício, é de... Bom garoto, junto! Senta, como ele envelheceu, eu vou fazer um pouco aí, dá uma bolinha para ele buscar, uma vez, e aí, pessoal, Não! Que é você? De novo, junto! De novo e de novo! De novo, Junt Junt Sienta Junt Sienta Sienta Muito bom Senta. É muito importante você sempre estar recompensando o porcão e mantendo ele focado. Uma outra dica é não necessariamente tomar o objeto da boca dele, mas mesmo ele põe na boca, simplesmente segura. Isso, garoto. Para sair, ele me chama de ator. Isso, garoto. Chega. Não, não. Não, não. Não, não! É isso, garoto. É isso, garoto, garoto. Cortinho, cortinho, vem! Senta! Isso aí! Esse é um exemplo de como você utilizar até uma fixação, o quanto é obcecado por algum objeto, você utilizar esse objeto para ensinar ele a manter ele sempre focado e sempre motivado no estreito. A última vez, joga bonita, né? Certo! 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 É isso aí, pessoal! Esse foi um trem de condução. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique em Curtir e assinem o nosso canal para estar recebendo atualizações do CT do Cacão. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!